TV Assembleia apresenta Utilidade Pública Meus amigos e minhas amigas, a queimada é uma prática primitiva da agricultura, destinada principalmente à limpeza do terreno para o cultivo das plantações ou formação de pastos. Aí eu pergunto, é um processo certo ou errado? Errado! O efeito mais nocivo da queimada é a destruição do meio ambiente. A queimada é bastante utilizada por pequenos produtores e é daí que, por falta de técnica e planejamento, surgem os grandes incêndios que, juntamente com a contaminação do ar e a erosão do solo, são as piores consequências das queimadas. Estes tempos secos são também tempos de fortes ventos, que contribuem muitas vezes para o alastramento do fogo e seu descontrole, que podem destruir grandes matas, causando enorme prejuízo às plantas e aos animais. Como consequência danosa, temos também a contaminação do ar. Muitas cidades ficam totalmente descobertas pela fumaça e as crianças e os idosos são as maiores vítimas, lotando os hospitais que não dão conta de atender tantas pessoas. Muito cuidado com as queimadas. Com fogo não se brinca. Utilidade Pública. Mais um serviço da sua TV Assembleia.